Está protocolado aqui na CPI um documento enviado à nossa presidente e aos senhores deputados do Partido Pirata. Nós ouvimos o Partido Pirata. É a filial do PP. O PP é progressista. Partido Pirata. Ele protocolou nesta casa um documento dizendo aos senhores deputados e as senhoras deputadas de que eles fizeram um abaixo-assinado protestando os trabalhos dessa CPI que levou à prisão dos donos do site Mega Filmes HD e que eles representam a cultura do país. Não sei se isso aqui representa, inclusive, uma forma de defender o crime. Porém, eles dizem que a pirataria é responsável pela cultura brasileira. Esta comissão fez uma investigação em sites com conteúdo ilícito e com patrocínio de grandes marcas do Brasil, inclusive do governo federal. E aqui esteve o ministro dizendo que o governo gastou 200 milhões de reais na internet e o dinheiro do povo brasileiro foi parar aqui, no ilícito. E a Polícia Federal investigou e prendeu. Operação Barba Negra. Foi um trabalho nosso da CPI.